Deixa eu gravar essa só que caiu sua cara, já ouviu que você gravei? Mi 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 mi? Mi 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 mi? Deixa eu gravar essa pausura velho Mi 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 Só recruta, só recruta Ô Brando Você é louco, só recruta, você vai arrastar na Hunter, cara Ô ô ô ô, para de chorar Você tá tudo com conta secundária aí Vê essa minha secundária Vê essa minha secundária aí Ô, ô Brando, não é só entrar na secundária que nós não vamos jogar a Valena Ó, vai tomar TK hein Brando Vai tomar TK hein Brando Ih, tá ai? Ô rapaaaz Não, Breno, é um pânico Para ajudar Para não aí, para não É ranked? É Caralho, nós somos de recrutas O que foi, leque? Nossa, fodeu, mano. Eu tava cagando, cara, eu nem vi. O que foi, leque? Eu não comprei mais, não, pô. É, pô. Esse é maior, pô. Esse drone achou uma bomba. O nosso trabalho é de refeito. Ó, ó, eu já levei o meu, ó lá. O cara até saiu, eu já levei o meu, já. É, pai. Como é que eu gosto dela? 10 segundos pra inserção. É, eu já levei o meu, já. 5 segundos. O cara é muito inteligente. Ó, vamos. O negativador foi recuperado. Você localizou uma bomba. É, refrigerante pra abrir, tá doido? É. Não é? Eu acho que tem. Eu também. Eu também. Estou balando de quê? Tá doido? Ih, cara, fica, fica, fica. Cuidado, hein. Vou abrir. Vou abrir. Iba, fica, vai, fica. É, você não pode? Ah, eu tô com uma marcação de a gente mesmo. Oh, Breno, fã! Se me levei. Olha, 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 olha. O que é 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 um golpe de a missão. Ah, meu deus! O Pusto e o Yacht, eu acho que tá meado, o Pusto é nota a bomba, hein? Eu acho que tá meado, o Pusto é nota a bomba, hein? Passou. Pusta por aí, Sonic, eu não tava na bomba o Pusto. Oh, ai meu drone. Tá me anotando. Meu deus! Mano, ele saiu na hora! Missão aliada bem-sucedida. Ai, Leo, olha o drop. Rapaz, cagaminha. Ai, meu dropshot foi horroroso, véi. Deu queimbra, meu moleque deu queimbra, véi. Mano, o foda que drop, o foda que... O foda que dropshot, véi, você tem que... Você começa a acostumar? Não, recruta, recruta, recruta. Ah, porra, vocês querem fuder, mano. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre. 10 anos de feio. Tô no cheiro de aerona aqui atrás. Tem que fechar o sapão aqui pelo menos. Eu vou quecarar um pré-fair aqui, tá achando que eu vou fechar o óleo? Ô Lucas, para aí que tapão aí ó. Eu vou fechar um tapa pra mim. Ele é um delineador. Vem. oi ele tinha conhecido em cima da morte os inimigos localizaram uma bomba ai 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 e as pessoas estão muito Onde ficou essa treta aí? Lá atrás, lá atrás do suco, tá muito viado na moral. Ciclou no maçã. Vem aí, cuidado, vem aí. Aí aonde? Aqui atrás, não tá muito viado, pô. Tá muito viado na moral. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caralho, pensei que a luz era do caralho. Ai caralho, olha como eu morri, mano. Caralho, caralho, caralho. O Glass na garagem, ele disparou na porta de madeira. Cargado do caralho. O que é isso? Bota o objetivo, time. Estamos jogando aqui em cima. Dois garagens, dois garagens. O Glass e o Glass na garagem. Caralho, caralho. Meu Deus, velho. Ela não vai não. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Deixa eu tentar dar pra você falar aí. Ah, na moral ele não bota. Eu acho que eu deitei. Ela tá com 10 de vida. Não, não, tira não. Desce o bônus. Desce o bônus, vai. Vai estar com 10 de vida. Tá bom, mano. E aí, Thiago, Thiago. Thiago, esse cara vai plantar. E Thiago ali, dronando, Thiago. Dronando lá onde você foi, você não viu não? Meu Deus do céu, a imbana dronando lá. Pô, você invoca muita pressão, velho. Caralho. Mano, ela dronando ali, olhou e voltou. Não, mas eu ia lá, pô. Acabou tendo um terro psicológico. Não, eu tava deixando a sapão. Não, 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 não. Ô, velho, tá com 10 de vida. Mandou, velho. Cuidado, velho. Vai lá você. Vai pelo que eu medi minha... Ah, não dá tempo. Não dá tempo. Guarda aqui, guarda aqui. O platão tá aberto. O platão tá aberto. O platão tá aberto. A praia? A boca foi desativada. O inimigo venceu. Pô, cês me enrolaram lá, mano. Pô, cês me enrolaram lá, mano. Pô, pô. Cês tão avacalhando aí, nego. Pô, tá comendo aí na casa não sei de quem aí. Pô, tá comendo aí na casa não sei de quem aí. Quem? Tem um que tá tomando uma coça aí, ó. Ah, não, mano. Eu não vou perder quem vai tirar. Pô, tá comendo aí no celular. Arregou. Os caras tão arregando já, hein. Ó o pau quebrando. É na casa de quem isso daí? Na minha. Ele é meu. Sonic? Uhum. Que que houve aí, cara? Cê tá xingando quem? Meu irmão, tio. Só faz isso. Ele tá com uma garrafa pet em mim, idiota. Ele tá com uma garrafa pet em mim, idiota. Ai, cara. Que retardado do caralho. Quantos ele tem? Ele tem 15. Ele levantou e empurrou minha mãe ali. Minha mãe socou na trás dele também. O seu drone achou uma coça. Isso, tem quanto? Eu tenho 18. E se deixa ele te bater, ele não tapa na cara dele não. Não, não fala mais nada. Já deu merda já uma vez que eu fui bater nele. Quase que matei, mãe. Não, violência não é bom não, galera. Não, nem fala mais nada. É bom. Só pode até desmaiar. Depois disso, não pode mais não. Não, só pode até que os filhos saem. Um respirador é protegido novamente. Você localizou uma bomba. Ó a filhinha, a filhinha da morte. Não, eu vou atrás. Ai, filhinha. Pô, ninguém veio comigo. Sai, caralho. Ih, sujou. Sujou, mano. Volta, 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 volta. Ninguém veio comigo, cara, na moral. Ninguém, todo mundo foi com você. Deu mole. Não, o cara direitou. Ele tentou de gostar ainda. Deu mole aí, nego. Segura o pepino. Segura o pepino. Segura o pepino. Para de chorar, é. Eu vi o chão lá, todo mundo a chorar e deixou o cara a gostar. Caca de demônio. Tá tudo perdido. Parcou. Parcou. Demônio. Vai deixar ninguém virar uma rua. Peraí, Thiago. Peraí, Thiago. Atrás, Thiago. Do lado, Thiago. Ai Thiago, na porta, Thiago. Ah, está dando um carro errado aí, meu. Está dando um carro errado aí, meu. Já tava tudo sob o controle. Mentira! Olha esse bandit, mano. Ele se assustou todo comigo ali. Tá aí, Thiago. Tá aqui do meu lado, ele. Aham. Vou correr o pé. Vou pé lá embaixo. Thiago, o bandit tá aí na escada. Eu sei que eu podia sair dali, mano. Eu ia plantar. Cês tão me lascando, hein? Vai dar merda, vai dar merda. Ai, ai, ai. Breno? Oi. Tá bravo, mano? Não. Tem alguém embaixo? Sei, cara. Quero ficar passando pelo mato aí, ó. Não. Este é um agente das forças inimigas. Atrae, 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 atrae. 15 segundos. O desativador foi recuperado. Ele tá mirado pela direita. Ah, é. Tá no preparo ainda, mano. Não, você não escutou a carro. Falei, cara. Não, eu ouvi, pô. Só que a mente não raciocinou, né, rapaz? O pensamento da situação do processo aí, mano. Você chega morrendo aí, pô. Dando mole aí, nego. Alguém vai sair? Alguém vai sair? Sair pra onde, cara? Sair no squad, sei lá, depois ou não? Não. Não. Ah, tá. Vamos normal, cara. Vamos ver essa porra. Não, não, não. Mi, 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 mi. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Vai ganhar, agora. Vamos ganhar, agora. Vamos jogar sério, pô. Vamos jogar sério agora. Vamos jogar sério. Uh... Vamos jogar. O recruta é a gente, pô. Zu esverecendo aí... Na moral. Recruta não tem moral, o recruta não tem moral mesmo, né? Não. Imam, ah, você já é o bom, querendo ver aqui. Ih, am. Tá bom, tá funcionando o bom aí, ó, ganhamos uma rolhada aí, meu. Pô, deixa eu passar aí, só vou dar o primeiro. Se... Boa, compa' tyr... Ca了, mano. Tem um vento pela presenters que coitou. É boom, eu estou conseguindo. Os inimigos localizaram uma bomba. Planejar a defesa de acordo. O que importa é nossa honra, rapacinha. Começando ou acabar. É, ou errado. O que importa é a tentativa. Ô Thiago, é bom reforçar essa bomba aqui, ó. É, sim, ué. 10 segundos e contando. Nossa, reforça aqui, gente. Bomba aqui, ó. Não quero. Não quero reforçar. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparado pra combater. Reforma, munição. Aí, que ele é furando. Caralho, não reforçaram o sapão aqui, ó. Ó aí, que tá na garagem já. Ó o sapão do bomba aí, gente. Reforça quem tá aí em cima. Não tem mais não, cara. Ué, fica foda, joga aí. Reforçou, joga aí. E aqui tá na garagem já. E aqui tá na garagem já. O It? Ué, ô Thiago, tira a casa. Aí, que. Aí, T. Vai, quebra aí. Quebra para não ver ele, ó. Caraca, mano. Tá, mano. Ó, vim. Faz ligação aqui, ó. Ok. Eu vou ajudar o... Sonny. Ele tá na escada aqui, mano. Tô cercado aqui, velho. Ah, meu Deus do céu, velho. Ah, não. O Glass tá muito apelão, cara. Vai tomar no cu. Reforma do novo carregador. Eu nem vi ele, mano. Ô, Lucas. Não tem ninguém lá, mano. Eu não sei conseguir dar uma volta lá, mano. Ah, mano. Eu não vou dar cara mais ali, não, mano. Segunda vez que eu meio para a galera. Você vai se foder. Thiago, tira a cara. Tô mojando de branco. Garagem. Thiago, eu vou com o objetivo, mano. Pô, mano. Não tem como eu passar aí. Eu tô com cinco de vida, velho. Eu vou arriscar aqui, mano. Olha isso, cara. Tá onde? Tá onde? Lá em cima. Onde que eu morri, o Fuzzi? Aonde? Onde você morreu, cara? Eu ainda acertei. Lá em cima. Lá na recepção. Naquele elevadorzinho em recepção. Pô, eu virei sem querer a mira. Calma, calma. Lucas vai pegar ele aqui, ó. Salão principal aí. Vai abrir o pixel, viado. Aí, tá aí mesmo. Aí, passou lá. Atrás, atrás. Volta, volta. Desce, 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 desce. Aí, tá aí. Boa, Lucas. Não, não, não. Da cara, não, da cara, não. Não, da cara, não. Não, o Glass eu peguei. Tá aí, a malheta tá ali, Lucas. Lucas, o desativador tá aí, mano. Aí, no chão aí, ó. Fecha essa porta ali, fecha essa porta aí. Fecha aí. Marca, marca em cima. A porta também protegida. Lucas, Lucas, deita em cima do corpo da Ashe. Só mais 15 segundos. Fica junto com ela. Fica parado, fica parado. Faltam 10 segundos. Ainda resta um agente aliado. Não, não, não. Sobe, sobe, sobe. Quero que ela tá. Não, não, não. Eu não era o Glass que falaram aí. Entendi nada. Não, o Glass eu... Nossa, eu tô jogando C4 linda ali. Pô, eu deixei de Ashe, é essa. Pô, eu deixei de Ashe. Pô, eu deixei de Ashe, de Ashe. Meu namorado cara, tu ganhou um recruto aí, sacanagem, malhaçada isso aí Cara, eu não quero o seu azul também não Caralho, Breno vai de gordão Não quero o seu azul não Eu vou cortar o desfile, o que vai nascer comigo? Ele mesmo Não, não vou cortar não Dá a defesa aí pra gente Só vamos O drone localizou uma bomba Os caras jogaram uma ranqueada mais séria do que não sei o que, meu É legal O final de próxima é jogar ranqueada séria, não dá, não vai Só lembrar A gente vai destruir a gente, a gente não tem nada já Vai ter escorre É bem, que bom Dez segundos pra inserção Cinco segundos Vamos lá Marileiro O decativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Aí Lucas, bora lá por cima comigo, Lucas, volta aí Não, vamos pro baixo, vamos pro baixo Não é melhor não, não é não Tô pensando que eu tô viajando de gilete, ó Ô Breno, 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 vem comigo, vem comigo, vem comigo Ô Breno tem aqui por cima Não, não taca a fuga, não graça nenhum fuga Vem comigo Vem comigo Eu acho que tá no objetivo Eu acho que tá no objetivo Tiago, a gente aqui Eu acho que tá no objetivo Eu acho que tá no objetivo Tem que ter que ganhar nada pra destruir, ó O pulso vai virado bem aqui, ó Beleza Vem comigo, vem comigo Você tá comigo, Breno Tô Então vem Dá pra vir aí, Tiago Vem, 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 vem Taca a fuga aqui, ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Você mira no chão e coloca Aqui, ó Quem tá no drone, quem tá no drone? Eu Eu Taca mais Taca ali no meio, lá, ó Taca aqui agora Taca aqui agora Vem, vem, vem Não, coloca não, coloca mais não Eu tenho no objetivo aí, galera Como assim? Cadê? Ali Tá aqui, ó Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Levanta aí, eu Levanta aí, eu Levanta aí o Tiago O porra Eita porra Ô Sonic, pega ele lá Pega o Jäger Fazendo o objetivo, os dois Um desativador foi protegido Ah, não morre Joguei nele, cara Tá marcando o pixel Aí, atrás de você, na sua direita, na sua direita Ali, ó Na recepção Vamo lá Vamo lá Pô, eu tinha acertado o focinho do pulso ali, não foi não, cara? Tá muita mentiraira desse remonstrito, cara Tá tomado Ô Breno Oi Ô focinho ali, hein, filho Cê é louco Cê é cofrido Cê é que Vamo tá jogando sério, só os bichos Tá jogando sério, só as bichas Cê acha que eu tô brincando, né? Ness dez anos, até que fome tá jogando sério, ficando na trisca E agora está chegando o céu do céu do céu, quem está brincando é só o Breira, galera. Brincando com a sua caseira. Seu cu viado. Caralho, chegou a narga do meu irmão, mano, ontem. Caralho, foi de 12 já. É o quê? Chegou a narga do meu irmão ontem. Eu entendi. Eu entendi o quê? Eu entendi o quê? Eu também entendi o quê? Eu comprou o Brasil. Já fumou já? Aqui, aqui, aqui. Não, comprou o Brasil. Já pegou. O Brasil está lá, mano. Olha aí, mano. Não fumou ainda, não? Caralho, só os mais. Eu já sei. Quebrou? Abriligação, cara. É, fazia o espaço aqui, cara. Ahn... Os inimigos... Os inimigos... É, fazia o espaço aqui. Os inimigos... Os inimigos... Os inimigos... Voz fazendo uma vinda... Tão vindo pela garagem. Eu sabia disso agora? Sai Breno, sai Breno, sai que é Glaz, Breno. É Glaz, aliás. Lá fora, lá fora, Glaz, sai fora. Matou. E eu morri. Tá no rapel. Porra aí. Ô Lucas, chega aí, chega aí. Ô Lucas, bora fazer um bagulho bem ninja, ó. Vai, 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 vai. Acho que você não vai fazer isso. É, eu morro. Ó os caras caíram que nem merda. Tá com um pau lá? É. Nossa, ai. E é que eu não fico sozinho, velho, ainda. Ah, me jogamos muito. É. Aí, ó. Aí, ó. O que mereceu o recruto, é o recrutinente. É, deixa eu relaxar. Então é isso daí, galera. Quem gostou, taca o dedo no like, compartilha pra ajudar na divulgação. E se inscreve se não for inscrito. É like, like, like. É like, like. É like, like. Beijo na bunda, seus gays. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.